Tudo o que o nerd da escola mais queria era se tornar uma lenda do basquete igual o seu ídolo. Infelizmente, esse sonho estava longe de se tornar realidade, já que ele era péssimo no jogo. No entanto, após se tornar a piada da escola e ser humilhado na frente da garota que mais gostava, ele teve a chance de conversar cara a cara com o seu ídolo. E então, algo surpreendente aconteceu. Você gosta de basquete? Porque o Brian é apaixonado por esse esporte, como assiste a muitas partidas. Brian tem um ídolo do basquete e é o jogador chamado Kevin Durant, que joga no time Thunder. Brian fica fascinado com o quão bem o Kevin joga e sonha em um dia fazer enterradas como ele. Animado, Brian vai para o lado de fora treinar, mas ele não joga tão bem quanto o seu ídolo. Em todo momento, a bola escapa das mãos de Brian e ele não consegue fazer enterradas igual o Kevin. Enquanto o Brian está tentando jogar melhor, o Kevin está colhendo os frutos do seu sucesso. E com a ajuda do seu empresário, Alan, ele dá algumas entrevistas e vai recepcionar os seus fãs e dar autógrafos. Na escola, Brian encontra o seu melhor amigo, Mitch, e conversa com ele quando vê a nova aluna passando pelo corredor, essa jovem chamada Isabelle. Brian e Isabelle trocam olhares e quando ela passa, Brian comenta com o seu amigo que ficou interessado nela. Mitch joga um balde de água fria no amigo, ao falar que é melhor ele não ir e dar ideia nela, já que ele é conhecido como o nerdão da escola. Brian fala que é por isso mesmo que ele vai falar com a Isabelle. Ela é nova na escola, então não sabe nada do seu histórico. Brian vai todo animado até a mesa que ela está sentada com outras garotas, mas assim que fica próximo de Isabelle e Brian, é zoado por outro aluno chamado Connor. Connor liga na televisão da escola um vídeo constrangedor de Brian. No qual ele tenta fazer uma enterrada, pulando em uma cama elástica, mas, ao invés da bola entrar na cesta, o seu pé fica preso e Brian precisa ser resgatado pelos bombeiros. Todos os alunos começam a dar risadas de Brian, exceto pela Isabelle, que fica incomodada com tudo aquilo. Humilhado, Brian sai correndo dali, sem falar com a nova aluna. Mais tarde, já em casa, Brian está triste, deitado na sua cama e encarando o teto. O seu pai entra no quarto, já sabendo que ele enfrenta bullying na escola, e entrega para ele dois ingressos para irem assistir a uma partida de basquete ao vivo. Brian fica muito feliz e os dois vão. Durante o intervalo do jogo, um dos comentaristas fala que aquela partida tem uma surpresa para um felizardo da plateia. Todos devem abrir os seus ingressos e conferir os números, pois um deles vai ser sorteado para ter a oportunidade de fazer uma cesta. Todo mundo abre os seus ingressos e é o pai de Brian que tem o número sorteado. No entanto, ele rapidamente entrega este ingresso para o Brian e fala que foi o filho quem ganhou. Brian fica muito feliz e vai até a quadra de basquete para tentar fazer a cesta. A expectativa só fica maior depois que Brian descobre que o prêmio, caso ele consiga acertar a cesta, é de 20 mil dólares, mais ou menos 104 mil e 62 reais. A grana é alta. Além disso, é a chance de Brian provar que não é a piada que todos acham que ele é, lá na sua escola. Aliás, o Connor também está nesse jogo, e lá da plateia ele mostra para o Brian que está pronto para filmar o seu arremesso. Brian não é intimidado pelo valentão, se concentra e lança a bola. Ele faz um bom lançamento, mas, infelizmente, o que ele acerta não é a cesta e sim o mascote do time. Após isso, Brian sai da quadra, e nos bastidores ele nem acredita quando o seu ídolo, o Kevin Durant, vai falar com ele. Kevin autografa a bola e entrega para Brian, que nem consegue acreditar naquele momento. Brian aproveita e fala para o Kevin que admira muito ele e que queria ter o seu talento. Kevin responde que queria passar o seu talento para Brian, mas completa dizendo que o trabalho duro é melhor do que o talento e que Brian vai conseguir fazer a cesta na próxima vez. Ao falar essas palavras de motivação, uma energia passa de Kevin para Brian. No dia seguinte, Brian acorda com uma notícia esquisita. O time Thunder perdeu uma partida de basquete, o que é algo atípico, já que o time é conhecido por vencer todas. Brian não para para ouvir a notícia porque ele está apertado para ir ao banheiro. Enquanto está fazendo xixi, ele vai jogando as roupas no cesto e consegue acertar todas. Na escola, as coisas continuam estranhas porque durante uma aula de anatomia, Brian pega um dos órgãos do manequim, distraidamente, e começa a girar no dedo, demonstrando um equilíbrio que ele não tinha um dia antes, e Mitch percebe isso. À noite, os dois amigos vão para um parque de diversões, e lá o Brian vê que a Isabelle está junto com o Connor. Eles estão numa das barraquinhas, e ele está tentando fazer uma cesta para ganhar um brinde. Connor erra todas as vezes que joga, e Brian e Mitch começam a zoar ele. Connor fica irritado com a zoação, e desafia o Brian a fazer uma cesta. De costas, Brian joga a bola e consegue acertar. Connor fica mais irritado ainda. Fala que aquela foi uma jogada de sorte, e lança a bola para Brian de novo, desafiando ele a acertar a cesta. Novamente. De novo, o Brian acerta. Connor só vai embora resmungando. Como ganhou de lavada, Brian ganha um brinde, que é uma pelúcia grandona de panda, a qual ele dá de presente para a Isabelle. Depois dessa noite agradável, as coisas não param de dar certo na vida de Brian. Ele volta a treinar sozinho em casa, e começa a fazer várias cestas, além de ter um domínio da bola que ele não tinha antes. Enquanto ele está jogando super bem, o Kevin está na pior. Ele não consegue fazer nenhuma cesta, e está preocupado porque perdeu suas habilidades. Como está jogando muito bem, Brian decide dar um passo adiante, e vai no time da escola, pedir para entrar. Ele já tinha sido recusado antes, e o treinador manda ele meter o pé dali. No entanto, Brian não só pede para ingressar no time, ele mostra as suas habilidades e dá um olé no Connor, que já faz parte. Vendo isso, o treinador fica maravilhado e fala que Brian pode fazer parte do time. Brian é aceito e participa do jogo. Mas o Connor está bolado com ele e não quer passar a bola durante a partida. O treinador percebe o que está acontecendo e fala para o Connor passar a bola para o Brian. Se não, vai substituir ele por outro jogador. A partir do momento que Connor obedece o treinador e passa a bola para o Brian, ele dá um show. Brian joga muito bem e deixa todo mundo embasbacado com o seu talento e com o tanto de cestas que ele marca. No dia seguinte ao jogo, Brian já está famosão. E Mitch até precisa afastar a galera, porque o Brian é uma verdadeira estrela. Ele consegue até se aproximar de Isabelle e vai correr de kart com ela. Enquanto Brian aproveita a maré de sorte, o coitado do Kevin vai de mal a pior. Ele é péssimo nos jogos e não consegue nem bater bola para um comercial. Ele erra várias vezes e acaba lançando a bola nos Países Baixos do diretor do comercial, que sai dali muito bravo e falando que o Kevin é um caso perdido. Alan faz o seu papel de empresário e tenta ajudar Kevin, mas até ele está perdendo as esperanças. Numa certa noite, Alan está em casa, mudando os canais da televisão e vários programas estão falando mal e fazendo chacota do Kevin. Durante um certo programa, um dos apresentadores até brinca que o talento de Kevin deve ter sido roubado. Assim que escuta isso, Alan vê no noticiário que um aluno está se destacando por causa de seu talento no basquete. Ele presta atenção nas filmagens e nota que a maneira com que o Brian joga é muito parecida com a forma com que o Kevin jogava. Intrigado, ele vai assistir uma partida do jogo. Pessoalmente, Alan confirma que Brian joga de uma maneira muito parecida com a de Kevin e se convence de que o garoto pegou os talentos de Kevin. Alan chama Kevin para conversar e conta o que ele descobriu. Que um garoto chamado Brian deve ter pegado as suas habilidades do basquete e que isso deve ter acontecido naquele dia que ele entregou a bola autografada, porque, antes disso, Kevin estava jogando bem. Kevin fala para Alan que aquilo é uma bobagem, mas sabe o que não é uma bobagem? Dar uma força para o canal que traz os melhores resumos para você economizar o seu tempo. Então já deixa o seu like e confere se está inscrito aqui no canal. Assim você me motiva a trazer mais histórias incríveis para cá. Mesmo levando uma bronca, Alan não desiste e chega na conclusão de que da mesma forma que as habilidades foram passadas para Brian, elas podem ser devolvidas para o Kevin, ou seja, sendo assim, Alan organiza um encontro do Kevin com a sala de aula de Brian. Quando Kevin chega, todo mundo fica feliz em conhecer o jogador. Alan mente que está ali porque vão estrear um novo projeto em parceria com aquela escola. Alan escreve algo na lousa e fala para o Brian e Harry lá resolver o problema matemático, fingindo que escolheu o estudante aleatoriamente. Enquanto o Brian está na lousa, conversando com o Kevin, o Alan faz várias palhaçadas, tentando o tempo inteiro unir as mãos do Kevin e do Brian para ver se o talento volta para o jogador. No fim, nada disso dá certo e o Kevin ainda dá uma bronca no Alan. Como é o melhor do time e não tem para ninguém, logo o orgulho sobe a cabeça de Brian e ele fica fominha sem passar a bola para ninguém durante os jogos. O Brian está tão mudado que a Isabelle fica incomodada com ele durante uma festa. Brian percebe e pergunta para ela o que está acontecendo e Isabelle pede para eles irem conversar num lugar mais tranquilo. Brian não vai porque quer ficar curtindo com o pessoal da festa. Nesse ponto, o Mitch nem está ali porque o Brian está explorando o próprio amigo que está em casa lavando várias camisetas do Brian. Durante toda a curtição, alguém grita que os pais estão chegando e os convidados da festa saem correndo. Só sobra o Brian. Na verdade, os pais não estão chegando. E quem gritou foi o Alan, que estava dentro da piscina. Ele sai da água e fala para o Brian que ele precisa devolver o talento do Kevin porque a vida dele está sendo arruinada. Brian se faz de desentendido e mente que não sabe do que o Alan está falando. Alan explica que antes dos dois se encontrarem nos bastidores daquele jogo e o Kevin dar a bola autografada para ele. Kevin jogava basquete super bem, mas agora ele não consegue fazer o básico. Brian responde que não pode devolver o talento porque antes ele não conseguia fazer uma única cesta, mas agora marca 48 pontos numa única partida. Alan fica desapontado. E antes de ir embora, fala que todo o estado de Oklahoma vai ficar arrasado quando o time Thunder perder o jogo. O dia do jogo decisivo entre os colégios está chegando e é claro que toda a escola está botando fé no Brian. O treinador até faz um discurso falando que, pela primeira vez, o colégio tem chances reais de ganhar a competição. Toda a torcida está vibrando e nos bastidores a Isabelle se encontra com Brian. Ela fala para Brian que depois daquele jogo eles podem tentar se acertar e reatar o namoro. Brian fica irritado e fala para Isabelle que, se não fosse por toda aquela fama, ela nem iria reparar nele. Então, é a vez de Isabelle ficar nervosa e ela retruca que, desde que viu ele pela primeira vez no armário conversando com Mitch, ela gostou dele. A torcida clama por Brian e Isabelle fala para ele ir para a quadra. Brian entra na quadra e a torcida está empolvorosa. Após esse evento, Brian volta para casa e, enquanto está andando pela rua, ele vê um outdoor com o rosto de Kevin estampado. Isso deixa ele pensativo, então ele liga para Alan. Alan leva o Brian para encontrar o seu ídolo pessoalmente e Kevin novamente fala para Alan que seu talento não foi passado para o garoto, que aquilo é surreal. Mesmo assim, Kevin joga uma partida com Brian. Durante o jogo, Kevin percebe que o Brian joga mesmo de uma forma muito parecida com a que ele jogava. Quando eles dão uma pausa no jogo e se sentam para conversar, o Brian fala para o Kevin que não roubou o seu talento de propósito e pede desculpas. Mas o Kevin fala que está de boa e ele sabe que foi sem querer. O dia do jogo decisivo para o estado de Oklahoma chega e os Thunders são a grande aposta do estado. Incomodado, Brian vai até a casa de Isabelle e pede desculpas por seu comportamento. Ela aceita e ele fala que tem mais uma coisa para contar. Eles entram na casa dela, se sentam à mesa e Brian conta que pegou o talento de Kevin, sem querer. Brian pesquisa no notebook a filmagem do dia em que tudo aconteceu e assiste a partida na qual ele errou a cesta e acertou o mascote do jogo. Isso causa uma epifania em Brian e ele sai correndo. O grande jogo de basquete acontece, enquanto Brian pedala para lá, rapidão. Assim que Brian chega, ele vai falar com Kevin e explica que descobriu uma forma de devolver o seu talento. Brian joga a bola no mascote do time e depois ele pede para Kevin seguir as instruções. Os dois seguram a bola ao mesmo, Brian fala que quer passar o talento de volta para o Kevin e o talento volta para o jogador. Depois disso, Kevin volta para a quadra e arrasa, levando o time à vitória. Com o talento renovado, a vida de Kevin volta aos trilhos, mas o Brian volta a ser um cara sem talento. De toda forma, ele não dá muita importância para isso. Ao voltar para a escola, Brian pede desculpas para o Mitch, e os dois voltam a ser amigos. Mesmo sem talento, o Brian ainda vai participar do jogo decisivo em sua escola. Antes de entrar na quadra, ele está muito tenso, porque sabe que vai fazer feio, e é o que acontece. Durante o jogo, o Brian está péssimo e até pede para o treinador deixar ele ir para o banco e colocar outro jogador em quadra. Mas o treinador nega. Brian não sabe o que fazer, e é quando o Kevin entra no local para assistir a partida. A visão do seu ídolo faz o Brian ter uma ideia. Ele não é bom como antes nas cestas, mas ainda pode passar a bola para os outros jogadores. Eles fazem uma reunião e decidem usar a estratégia de Brian. Jogando como auxiliar, o Brian deixa os outros jogadores fazerem as cestas, e vai tudo muito bem. Até que sobraram pouquíssimos segundos para acabar a partida. O tempo é curto, não tem como o Brian passar a bola, então ele arrisca e lança. Toda a plateia segura o fôlego enquanto observa a bola ser lançada e a cesta é feita. O time ganha de 63 contra 62. Na plateia, Isabelle, Mitch e toda a galera se levantam comemorando. Brian conseguiu fazer a cesta com seu próprio esforço. Orgulhoso de si mesmo, Brian olha para Kevin e agradece o seu herói. Bom, essa foi a minha análise do filme Thunderstruck de 2012. Comenta o que achou dessa história surreal e se quer ver mais filmes como este. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus